e fala galera beleza Rodrigo Passos do canal Olha que fácil tutorial e seja bem-vindo ao canal e não chegou ainda o Android 8 para o G5s Plus mas chegou mais uma atualização acabei de receber aqui hoje dia 26 para alguns celulares e vou estar fazendo essa atualização e para você fazer essa atualização eu recomendo que você ou esteja aqui pelo menos 50% ou mais na de energia e recomendo também que você o caso tiver menos 50% de energia deixa na tomada para fazer e toda atualização às vezes demora um pouco e apareceu aqui a notificação você pode simplesmente clicar que aí já vai e nós direto para fazer se você verificar você vai clicar aqui nas configurações e também essa notificação já vai estar aqui em cima ou você pode clicar em sobre o dispositivo e atualizar que aí vai aparecer essa nova atualização de segurança de segurança de 1 de junho 2018 então você vai clicar em baixar normalmente vai fazer a atualização e atualização aguarda o download olhando aqui ele vai ter 75 megas mais ou menos então dependendo da sua conexão faça o download normal e aguardando você pode tá minimizando aqui e vocês se inscreverem no canal na hora que faço tutoriais tem dicas tutoriais informações tudo mais para vocês quase todos os dias e sempre quando sai uma atualização no caso eu tenho um g5s plus quando eu saio atualização eu gosto na mesma hora para você ficar ligado também e atualizar o celular de vocês também celular com o mais atualizado melhor aplicativo também conta quanto mais atualizado melhor mantenha sempre seu celular e aplicativos atualizados beleza pessoal então agora é só aguardar e assim que terminar ele vai pedir para fazer a instalação vou deixar para mais tarde eu vou fazer a instalação normalmente e aí depois a gente a gente continue ver se tem alguma mudança ainda não creio que não porque só atualização de segurança o do Android 8.1 que vai chegar para o g5s plus e também o g5s vai sair atualização eu vou estar postando também o dia que sair que eu tenho g5s aqui também então dia que sair para ele eu vou fazer um vídeo mostrando que atualizou e a data que atualizou tá bom vamos aguardar aqui beleza atualizando os outros aplicativos aqui também mas vamos focar na atualização do Motorola 98% chegando 99 beleza ele avisou que fez o download se eu clicar aqui aqui novamente eu já posso instalar vou clicar aqui instalar mas vou deixando o vídeo por aqui porque assim que eu clicar instalar ele vai parar a gravação então mais uma vez peço que se inscreva no canal deixe seu like compartilhe o vídeo para quem tem g5s plus aí manda para galera para atualizar para se inscreverem e ficar sempre atualizado muito obrigado até a próxima fui e deixe seu like para ajudar a divulgar